Bruno, eu invisto em uma RX 580, 590 ou uma RX 5700 XT. Quero um PC para fazer live custo-benefício até 3 mil reais. No fim do ano, os preços das peças do PC voltam a cair. Salve, salve, meu camarada. Mais uma sexta-feira, mais um bate pronto. Mais um quadro aqui de perguntas e respostas. Quer deixar sua pergunta, meu parceiro? Se inscreve no canal e fica ligado na aba comunidade onde aparece a imagem do bate pronto. Geralmente é terça-feira, dia que não tem vídeo. Aí eu dou uma colhida na pergunta de vocês. As perguntas com mais likes vão estar aqui mais rápido. Então não esqueça de deixar o like na pergunta do teu camarada e está interessado em ouvir, não tem tempo para ver o vídeo. Baixe aí no teu Spotify, Grapecast. Separado, Grapecast. Segue lá e fica, vai, que eu estou disponibilizando lá também o áudio, meu parceiro. Então vamos às perguntinhas. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCzões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. E a primeira perguntinha aqui é do meu amigo João Gabriel. João Gabriel. Brunão, sou player de CSGO e Fortnite. Indica aí um setup full, teclado, máquina, monitor, até 6 mil reais. Pô, meu camarada. Tu quer o quê? Um setup coronga vírus ou espera passar? Espera passar? Até quando? Até quando? Nossa, o negócio está feio, né, cara? O negócio está até feio. A gente gravar o vídeo, cara. Eu não sei mais o que pensar, o que falar para vocês aqui. Mas vamos embora, vamos embora, né? Bola para frente. Ainda temos algumas ofertas. Já temos esperança, né? Ainda não acabou nada, né? Que dia é hoje? É 19 do 3. Aniversário do meu filho mais velho, né? Beijocas aí para você, Arthur. A gente montar um setup, dá para a gente conversar um pouquinho sobre, né? Porque assim, um vídeo é um desse. Isso aqui merece vídeo. Merece vídeo, um setup completo. Merece um estudo sobre isso, né? Não vou... Vou aqui te dar umas ideias do que que passa na minha cabeça nesse momento. Isso aqui é bate pronto, é papum, toma lá da cá. Então aqui, cara, eu já penso logo aqui. Para Fortnite CSGO, né? Tirando aí o orçamentinho aí para o teu monitor. Milão aí para você pegar um custo-benefício aí de 24 polegadas. 1ms, 144 Hz. Você consegue pegar com 1.000, 1.500. Dependendo do seu gosto. Se você quer uma qualidade de painel melhor, né? E o restante a gente aplica aí na máquina. Mouse, teclado e headset. Mouse, teclado e headset. Por isso tem que estudar, cara. Não sei que... Ah, vou pegar um headset maneiríssimo. Vou pegar um mouse aqui e um teclado. Pum, já foi 600, 700 contas. Pô, não deu para a gente cair na máquina ali maneira. É uma máquina aqui, eu já penso logo num 3,600. Ou 3,500, o 9,400F. Daria para fazer ainda um custo-benefício para Fortnite CSGO. Mas 3,600, além de dar mais frames, né? Que os dois, vai te dar uma longevidade aí na tua máquina. Então já pensaria em 3,600, 1,660 Super. 16GB de RAM, né? Trabalhando aí no Dolce Nio. Frequências altas, 3,200, 3.000 MHz. Tá de bom tamanho. Eu pensaria numa boa placa amanhã. A gente tem que estudar, cara. Tem que estudar essa situação, beleza? Então a próxima perguntinha aqui da Marinalva. Nossa, menina, que legal. Marinalva Barreto. Quero um PC para fazer live custo-benefício até 3.000 reais. Mesma coisa. Coronga vírus ou sem coronga? Que é com ou sem coronga? Nossa, eu esqueci que não pode... Uma coronga acho que não pega não, né? Não é cor. Enfim, vamos lá. 3.000 reais, cara. PCzão de 2,500. Eu estava montando aqui com 3,500 R5, né? Ryzen R5 3,500. E uma RX 570. O último vídeo que eu fiz, eu fui usar esse orçamento e a gente caiu com um i3-9100F. Com uma RX 560. Então, cara, PCzão de 3.000. Até pouco tempo a gente... Isso aqui não vai ter validade o que eu vou falar, entendeu? Então, assim, até pouco tempo a gente estava montando um 3.500, 3.600. 3.600 com a RX 570. Montava 3.500 com a 16.60, né? Com a 580, se eu não me engano. 16.50 super também. Cara, 3.000 reais, né? Para fazer live. Vai ser um PCzão custo-benefício. Eu acho que você vai montar nessa faixa aí. Vai pegar um 3.500 com a RX 570. Aí, mais que 16GB de RAM. Acho que ainda vai extrapolar um pouquinho o seu orçamento. Mas vai ser PCzão de entrada. E, assim, você deixou a pergunta meio vaga, né? Live, que jogo você joga, né? Pega aí uma 570. Aí, depende. Depende de que jogo você joga, né? Para a gente traçar estratégia aqui para você fazer essa transmissão. Pelo processador ou pela placa de vídeo. Próxima perguntinha aqui é do Santista Luiz Galo. No fim do ano, os preços das peças do PC voltam a cair? Cara, isso aí ninguém sabe. Até quantos vai durar? Como é que o Brasil vai se sair nessa turbulência, cara? Mundial. Como é que vai ficar as coisas? Como é que não fica? Tem que estar só no início. O Brasil está só no início, cara. Não tem como a gente prever isso. O dólar, cara, disparou. Vamos ver se tem alguma manobra política aqui para estabilizar. Para estabilizar. Cair, cara. Eu não sou economista para poder responder isso, né? Mas cair, eu acho difícil, né? Porque a gente vem vendo aí, eu acho difícil. E o dólar, cara, está assim, pelo que eu tenho visto, né? Vocês sabem que agora eu estou trabalhando com a Terra, uma das maiores lojas do Brasil. O que eu tenho visto não tem muito problema de escassez de peça. Mas o dólar subindo está... Pô, isso já refletiu no preço. Estão vendo. E está cada vez subindo mais. Ah, R$ 5,00. Não, não vai chegar a R$ 5,00. R$ 5,20 bateu ali hoje e estava batendo R$ 5,15. Vai bater R$ 6,00, vai bater R$ 7,00, vai bater R$ 10,00. Ninguém sabe, mano. Ninguém sabe. Está um negócio meio doido. Olha, perguntinha com mais like lá embaixo. Nossa Senhora. Carlos Eduardo, homem, Cadu, Maverick. O que é isso, moleque? Nossa, risco isso aí, né? Não bota o nome, não. Bruno, eu invisto em uma RX 580, R$ 590 ou uma RX 5700 XT. Placa-mãe, para a placa-mãe, uma A320 com R5-3600X. Então, cara, a RX 5500 XT não está com preço interessante. Não está com preço interessante. O preço dela, você pega uma R$ 16,60. Se você tem preço para uma 5... Caixa, né? Para uma RX 5500 XT, o mais interessante no momento é uma R$ 16,60 de 6 GB. Combina perfeitamente aí com o teu 3600. Todas as placas que você citou. Nesse lado da AMD aí, a 580, a 590 estão sozinhas, né? A 590 nem tanto. 590 às vezes aparece com preço da 1660 também. A 590 e 5500 XT, cara, é preço de 1.060 de 6 GB. Vai nela. E a 580 também, eu deixo um asterisco aí, né? Preço, mesmo preço. Está saindo com o mesmo preço praticamente da 1650 Super. Super, não é 1650 não. 1650 Super. 1650 Super. Um degrauzinho acima dela. Placa mais atual, né? Mais fria, né? Tendências aí a melhorar, né? Ajuste de drive. Também deixo esse adendo aí para você. Próxima perguntinha aqui é do Evaldo Tavares. Fala, Brunão. Você acha que investir em uma placa-mãe com sistema de refrigeração, VRM e entradas de fãs de sistema mais avantajados vale a pena? Cara, não entendi. Deixa em like, estou com dúvida. Calma aí, deixa eu ler isso aqui de novo. Calma aí, meu, buguei aqui. Duas horas depois. Eu acho que você quis dizer aqui, né? Investir em placa-mãe com sistema de refrigeração seria, sei lá, botou aqui entre parênteses VRM e entrada para fã. Quanto mais haters para fã, melhor, lógico. As placas mais caras, eles te oferecem isso. Botou VRM aqui também. VRM seria com mais fases, né? Porque VRM ele distribui ali a energia para o processador. Ele faz aquela filtrada de energia fazendo a distribuição. E quanto mais fases, melhor. Se esquenta menos, dá uma distribuída melhor. Qualidade também dos componentes dos MOSFETs interfere. Dissipação ali nos MOSFETs também. Isso é bom. Que ajuda, né? Cara, tudo que é para você descer temperatura, isso é benéfico para o seu PC. Não sou entusiasta. Não precisa ser entusiasta para trabalhar com uma boa refrigeração do PC. Pelo menos adequada ali, né? Estou com um parceiro aí que acabei de montar uma máquina para ele. Aí ele me ligou dizendo que estava dando tela azul. A gente ainda não resolvemos o problema. Mas uma das paradas que eu... A primeira coisa que eu perguntei é como é que está a temperatura aí do teu... Já monitorou o placar de vídeo, o processador? Ele me deu a temperatura do Ryzen 5 3600. Estava 85 graus, né? Ele comprou... Cara, eu não lembro qual é o gabinete. Mas foi um modelinho de entrada, né? Tipo um Cylon, assim, da vida. Falei, gente, boa! Abre aí a tampa lateral do seu gabinete. 15 graus. 20 graus a menos ali. Mas não era isso. Então a gente vai ter que estudar. Mas enfim, toquei nesse assunto aqui só para... Assim, cara, é super importante. Ele me relatou que o PC antigo dele, né? Porque ele comprou... Ele trocou tudo e deixou só a placa de vídeo antiga. E ele falou para mim que estava tendo problemas de quedas de frames, né? Que ele estava sentindo esquentar muito. Muito quente ali, né? Isso sem monitorar, sem nada. O bafo do computador dele antigo ali. E sentindo queda de frames. Isso aí é o Trotlin. É defesa. Quanto mais quente vai ter o VRM ali, a defesa dele é cair a frequência do teu processador. Ou o VRM também da placa de vídeo, né? Também tem. Dentro da placa de vídeo também tem. Então, temperaturas altas, a defesa dele é diminuir a frequência. Você perde potência, né? Para grosso modo. Você perde força em ambos os componentes. Seu processador ou placa de vídeo depende de onde está esquentando. Então, refrigeração, airflow no gabinete. Mais fases no VRM também, isso ajuda. Mas uma dissipação ali no VRM, isso ajuda também, né? Tudo que é em pró e descer temperatura, lógico que ajuda. Isso é benéfico. Isso aí é longevidade na tua máquina. Dependendo aí dos novos lançamentos, você consegue botar ali na tua máquina o processador que exige mais energia, que gera mais calor, né? E você já está preparado na tua plataforma ali. Por isso que placa-mãe mais parruda é mais interessante. Você já está preparado ali, né? E a próxima perguntinha aqui do Gabriel Nóbrega. Tamo junto, Gabriel? Sempre presente aqui no canal, nas lives. Aí, ó. Salve o Brunão, PCzão que eu quero. Ainda é só um sonho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos batalhar. Vamos batalhar que tudo a gente consegue, mano. Tudo a gente consegue. Mas estou bem ligado e antenado em tudo. Isso aí, cara. Ontem na live você deu umas dicas e foi top. Meu perfil como game é jogos de mundo aberto e futebol. FPS eu não sou muito fã, mas se puder jogar seria legal. Cara, eu sempre preparo assim. Eu sempre quando dou uma dica. Ah, eu jogo CSGO. CSGO é leve. Eu sempre dou aquela, se possível, aquela preparada para o cara jogar todos os jogos, cara. Eu sempre penso nisso. Porque, porra, eu sou player. Eu sou bem só assim, bem igual a você. Eu gosto de jogos de mundo aberto e futebol. Sou fã de futebol. Eu chego em casa, jogo pé e agora estou no PES. Gostaria de mais algumas dicas para futuramente estar montando esse PCzão. Muito obrigado e tamo junto. Tamo junto, Gabriel. Cara, mais dicas? Acompanha, fica ligado. Assim, eu não costumo montar, assim, falar, dar dicas apontando configurações. Isso tudo que eu falei aqui já, acho que já já deu para agregar. Mas não aponto configuração você pensando em montar a máquina porque tudo pode acontecer como está acontecendo agora. Não tem, cara, vai ter lançamento. Mais pra frente vai ter lançamento. Vai mudar tudo de novo. Aí vai vir escassez de processador de terceira geração. Aí o de segunda já vai estar saindo. Aí o de primeira volta lá na China com preço. Cara, muita coisa pode acontecer. Então, é no momento. Momento que você juntou a tua grana. Não adianta, cara. Agora a gente está passando um momento turbulento. Vai juntando a graninha ali. Vai curtindo esse assunto de hardware. Mais pra frente isso aqui pode virar teu ganha-pão. Como eu comei só assim, né? Via pra caramba. Nossa, adorava esse assunto de hardware, PC game. Comecei a ajudar as pessoas. Pum, pum, pum. Não estou ajudando aqui até hoje, né? Que maravilha, hein? Continua, mano. Continua atrás aí. E daqui a pouco você não vai precisar nem de ajuda pra montar. Você vai ter tua opinião formada. Tenho certeza que você já deve ter sua opinião formada. E, cara, vai montar sua máquina com o pé nas costas. Fechou, Gabriel? Tamo junto, meu parceiro? Perguntinhas com mais likes já estão respondidas. Não esqueça pra prego. Prego. Deixa o jóia na pergunta do teu amigo. Se você quer ver ela aqui, né? As primeiras perguntas com mais likes, a gente troca uma ideia aqui. Lógico que na medida do possível. Depende do nível da sua pergunta também, né? De acordo aqui com o nosso assunto, a gente responde. Tamo junto, meus parceiros. Até a próxima sexta. Segunda tem vídeo. Tá tudo normal. Tá tudo normal. Trabalhando normal. Aqui tá tudo sucesso. Vou trazer o vídeo de vocês da segunda. Vou trazer o da quarta, o da quinta e o bate-pronto aqui da sexta. Tamo junto, meus parceiros. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Se cuidem. Até a próxima.